Tem alguns países que já têm licença paternidade. Ao longo dos anos, isso acaba reduzindo diferenças salariais no mercado. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marina Zones, eu sou a coordenadora de ação política aqui do Livres e eu tô aqui pra falar pra vocês sobre licença paternidade. É isso, paternidade e não maternidade. Atualmente, tá rolando um grupo de trabalho lá no Congresso pra discutir esse assunto e discutir especificamente estender a licença. Mas se já tem a licença maternidade, por que a gente tá falando da paternidade? É porque o modelo atual de licença maternidade, ele tem alguns efeitos negativos na contratação de mulheres. Porque se você tem dois candidatos igualmente qualificados e um deles você corre o risco de perder por alguns dias e o outro não, você acaba dando preferência pra esse outro. É preferência na contratação, preferência na promoção, preferência no aumento de salário. E quando a gente começa a falar de licença paternidade, a ideia é dividir esse risco. Tem alguns países que já têm licença paternidade. Entre eles a Suécia, por exemplo, que tem uma licença parental com dias divididos apenas para os homens. E os países que instituíram a licença paternidade relataram mais felicidade na vida das mulheres e dos homens. Porque as mulheres gostam de ter alguém com quem dividir o trabalho de casa, que as deixa muito estressadas. E os homens descobrem que eles gostam de passar tempo com os filhos deles. Ao longo dos anos, isso acaba reduzindo diferenças salariais no mercado. Por quê? Quando você obriga os homens e as mulheres a tirarem um tempo pra cuidar dos filhos, esse risco que tá completamente focado em um dos sexos, ele é dividido. Quais são os nossos desafios aqui no Brasil? O primeiro é que nós não sabemos exatamente por que os homens não tiram licença paternidade. Atualmente, a lei institui cinco dias que podem ser estendidos até 20. Mas os homens não tiram nem mesmo esses cinco dias, quanto mais a gente falar de 20 ou de 40. E a gente não sabe muito bem o porquê. Tem poucos estudos sobre o assunto no Brasil. E os assuntos que eu encontrei falando sobre isso falam que os homens ou têm medo de ser demitidos, porque eles têm medo de ser vistos como funcionários menos confiáveis, menos valorosos. Têm medo de serem substituídos por um concorrente. Ou eles simplesmente não podem tirar licença paternidade porque eles são os donos da própria empresa. Então não tem um chefe pra dar uma folga pra eles. Eles continuam trabalhando enquanto a moça tá descansando. Será que os homens têm de fato mais dificuldade de voltar ao mercado de trabalho após tirarem licença paternidade? Será que esse medo deles é real? A gente não sabe. Porque como os homens não tiram licença paternidade, a gente não sabe quais os efeitos pros homens que voltam. Independentemente disso, o livre sabe que esses medos podem sim ser reais. E é importante não criar nenhuma obrigação que possa prejudicar os homens no mercado de trabalho. A ideia é fazer um projeto de lei, fazer no futuro uma lei que não prejudique ninguém e que seja opcional, é claro. Isso é uma coisa que a gente também leva em consideração quando a gente fala qual é a duração ideal da licença paternidade. É muito importante ter em mente também que mais da metade dos trabalhadores com carteira assinada do Brasil trabalham pra micro e pequenas empresas. A gente não sabe exatamente quanto tempo que essas empresas aguentam ficar sem um funcionário. Então é muito importante mantê-las nessa conversa também, pra nós sabermos o que é o melhor pro funcionário, o que é o melhor pra criança e o que é melhor pra essas micro e médias empresas. Micro e pequenas empresas. Dito isso, o Livres defende a licença parental. Nós achamos alguns estudos, em particular na Suécia, que mostram que a licença parental funciona muito bem porque ela dá um tempo que pode ser usado até uma certa idade da criança e que o homem e a mulher podem dividir conforme eles acham mais conveniente pra realidade daquela família. Na Suécia, você tem um tempo que é reservado só pra mãe, um tempo que é reservado só pro pai e um tempo que pode ser dividido conforme eles dois quiserem. A gente gosta muito desse modelo porque a gente acha que ele dá mais liberdade pro casal, que ele é mais adaptável pra realidade da família e também que a gente consegue levar em consideração até a realidade das microempresas, que são muito dependentes às vezes de um funcionário só. O grupo de trabalho ainda vai correr, ainda tem mais um tempo, a gente tem vários encontros, mas a gente continua mantendo vocês informados.